Todo mundo pelado, beleza pura! Todo mundo pelado, mais que loucura! Vem crescura, perere, vaca, vizinha! Coitada, desaplaudida total! Ela precisa tacar pedra nos outros pra poder aparecer. Como se a pedra dela fosse atingir alguém, né? Porque ela é uma pobre coitada esquecida. Desaplaudida! Ah, minha filha, vai! Gente, licença, que eu tô fazendo a comida aqui. Você não repara o barulho no fundo, não. Ai, cacete! Ai, desculpa, gente, então... Nada de ficar dando palco pra quem quer show, não. Eu só quero ver se a Imperatriz ganha o Carnaval. Aonde é que esta senhora... Olha o meu respeito. Aonde é que esta senhora vai enfiar a língua? Será que vocês conseguem adivinhar? O Endel arrasou. Essa mulher agora ela enfiou a mão num formigueiro. Eu não sei de onde vieram essas pragas. Tá fodida. Ai, amanhã ela tá pedindo desculpa. Não foi intenção. Minha intenção era falar da Janja. Não era falar da Imperatriz. Eu errei, que não sei... Quem me conhece sabe. Vai estar toda humildezinha, sem maquiagem. E aí veio uma criaturinha querer chamar a atenção, usar a imagem de uma escola de samba gigantesca, pra chamar a atenção. Ah, minha filha, vai lavar uma louça, vai. Despeito. Pra mim é despeito, porque a Imperatriz já teve várias personalidades. Mas Antônia Fontenelle nunca deve ter passado nem na porta da quadra. Daí ia ter o despeito pela escola. Desaplaudida total. Todo mundo pelado, beleza pura. Todo mundo pelado, mas que loucura. Regresso, cura, pereré, vaca, piscina. Ai?